Deixa eu falar do incêndio que destruiu o restaurante em Poços de Caldas ontem à noite. As imagens estão repercutindo nas redes sociais. O restaurante fica em frente à Praça Pedro Sanches. Pessoal, o prejuízo passa de 600 mil reais. Vamos ver mais informações agora na reportagem. Balança aí. Testemunhas registraram o momento. Nas imagens é possível ver quando os bombeiros chegam no local. Nesta cena dá para ver os militares retirando algumas mesas e logo na sequência iniciam o combate. A cena assustou quem passava pelo local. Pegando fogo o negócio lá. Diz que é um bujão de gás ali que está vazando gás. O incêndio destruiu um restaurante no centro de Poços de Caldas, na Praça Pedro Sanches, um dos principais pontos turísticos da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no segundo andar do restaurante, onde funciona a cozinha. Ainda segundo os militares, no local havia grande quantidade de material combustível, como cilindros de gás. Mas a causa ainda é desconhecida. Foi das 19h e 24h até 21h e 40h, para fazer todo o controle do incêndio, desde o acionamento até a extinção total do incêndio. A edificação, o misturo, igual você falou, as guarnições compareceram no local e verificou que o incêndio está confinado mais na parte superior. Me parece que era onde era a cozinha. E aí, como pareceram lá, três viaturas. Um caminhão de combate a incêndio, uma viatura de resgate e uma de salvamento. Aí os militares efetuaram o combate a incêndio e utilizaram lá no local 800 litros de água. A PM estava no local, a Polícia Militar, que fez o isolamento do trânsito. Foi acionada a perícia, para verificar a causa do incêndio. E a defesa civil, o engenheiro da defesa civil, para ver as condições da edificação pós-sinistro. Qualquer situação da edificação pós-sinistro. Ninguém ficou ferido, já que as atividades no restaurante estavam para ser iniciadas. E os funcionários conseguiram sair do local antes que o fogo se espalhasse. Um dos sócios do empreendimento apontou para os bombeiros um prejuízo de cerca de 600 mil reais. Nas imagens, dá para ver que o fogo destruiu o que encontrou pela frente. Na cozinha, os bombeiros precisaram fazer ventilação forçada com o uso de extintores e conseguiram apagar as chamas. Depois do rescaldo, o local foi completamente isolado. O prédio precisou ser interditado pela defesa civil. A loja, que fica ao lado do restaurante, também teve prejuízo. As roupas ficaram com resíduos de fuligem e cheiro de fumaça. Ainda segundo os bombeiros, a perícia foi chamada, mas não teria ido até o local. Pois é, muito obrigado, Tenente Fabiano, pelas informações. Olha, você vê que o fogo ali foi intenso, né? Você que está em casa acompanhando, quem está em posto de caudas passou ali, se assustou. Você vê as mesas ali embaixo. E o pior, não sabendo muito o que pode se fazer, porque as pessoas queriam retirar coisas lá de dentro para poder ajudar, né? Tirando mesas, cadeiras, porque estavam caindo pedaços de coisas queimando lá, pedaços de coisas em chamas. Então como é que entra, né? É um perigo até que os bombeiros chegaram e conseguiram apagar. O mais importante é não ter ninguém ferido. Agora, prejuízo gigantesco. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma